Oi, gente! Uma boa noite a todos. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje, porque eu vou falar de um assunto que eu adoro. Eu venho falando desse assunto há muito tempo. Mas o que é, afinal, essa história de autocura, não é verdade? Despertando a capacidade de autocura. Vamos ver o nosso primeiro slide aqui, que eu quero dar umas dicas de onde vocês podem me encontrar. Então, a ideia hoje é nós conversarmos sobre a autocura, mas eu deixei ali para vocês verem onde é que eu tô, nas minhas mídias sociais, ok? Bom, vamos lá. A ideia é conversar o que é autocura. Será que nós podemos nos autocurar? Será que isso é possível? Isso é uma pergunta que as pessoas sempre fazem, né? Afinal, nós temos aí um sistema de saúde tecnológico enorme. 8% do PIB mundial é destinado às indústrias farmacêuticas. Com certeza, com certeza, a indústria mais poderosa depois da indústria bélica. Por que que tem tanta pesquisa para remédio novo, se nós somos capazes de nos autocurar? Olha que coisa mais interessante esse assunto, e que polêmica a gente cria quando a gente começa a falar disso, não é verdade? Eu quero mostrar para vocês uma forma de pensamento que é possível a gente entender, e principalmente, que talvez aí seja a coisa mais importante, é fundamental a gente conhecer, porque o conhecimento empodera. é através do conhecimento que a gente consegue atingir essas possibilidades maravilhosas da física quântica. Eu vou deixar os slides para a gente olhar daqui a pouco, tá? Vamos me botar na tela, tá, Beto? Obrigada. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês. O que que é autocuro? Quando que a gente pode dizer, ah, eu me auto por ele? Então, vamos começar pela parte mais importante. Quando que a gente fica doente? O que que acontece quando a gente fica doente? Basicamente, o ser humano nasceu para ter saúde. Se nós olharmos o genoma humano, é um genoma muito complexo, muito perfeito, muito maravilhoso, mas 95% das pessoas que nascem, elas nascem para ter saúde. Elas não têm nenhum problema lá no genoma que diga que é para elas ficar doentes. Óbvio que nós todos temos pelo menos uns 10 a 15 mil genes dentro do nosso genoma, que pode desencadear uma alteração ao longo da vida. Mas, não está determinado que eles vão fazer isso. Só 5% das pessoas nascem realmente com defeitos genéticos, que são as que nascem com problemas, né? São as síndromes especiais. Então, a grande maioria das pessoas, 95% das pessoas, não tinha porquê ficarem doentes ou terem problemas. Mas, é óbvio que existem coisas muito simples. Por exemplo, você cai e quebra uma perna, né? Você pode tropeçar lá e torcer o tornozelo, né? São acidentes. Hoje, a gente tem uma situação com tantas demandas que pode ser que as pessoas fiquem realmente com problemas em relação a esses acidentes mais corriqueiros e alguns até mais graves. Vamos pensar em acidentes de automóveis, acidentes, atropelamentos, né? Não sei se vocês sabem, mas uma das questões importantes que a gente tem que trabalhar na longevidade é ensinar os nossos idosos a se cuidar para não serem atropelados. Você sabe que vai endurecendo aqui o pescoço, né? Eles ficam com dificuldade de olhar se vê em carro. Então, a gente precisa... Uma das coisas importantes da longevidade saudável é os idosos olharem para não serem atropelados, porque o maior índice de atropelamentos é com pessoas acima de 65 anos, tá, gente? Então, se cuide. Bom, voltando ao que eu estava falando. Que interessante. Quando o ser humano nasce, além de nascer com uma possibilidade maravilhosa de ter saúde, de provavelmente isso também é uma coisa que ainda não está bem certa, assim, bem estudada, mas a gente acredita que nós temos uma possibilidade pela longevidade, para a longevidade de uns 120 anos, que é os estudos dos telômeros que nos dizem, e a gente já sabia disso, mas o telômero nos confirma. Então, numa situação natural e normal, a gente deveria viver bem e por muito tempo. Porém, como que faz com que o ser humano se mantenha íntegro? O que existe em nós que faz com que a gente consiga ter uma vida longa se a gente não estragar tudo no meio do caminho? O que acontece? Essa é a grande maravilha da história. Nós temos um programa, a gente nasce com o programa que é um programa chamado homeostase. É um nome bem legal, né? Mas o que é a homeostase? A homeostase é a manutenção do equilíbrio no nosso corpo. Isso vem em estudos desde o século XIX, tá? Não é uma coisa nova, mas muitos fisiologistas, muitos anatomistas do início do século XX se dedicaram a estudar o que acontece no ser humano que entra em equilíbrio. Porque a homeostase é uma forma de equilíbrio de tudo funcionar de acordo com o jeito que tem que funcionar. Então, esta é a forma que o ser humano está no seu ideal de funcionamento. Então, nós temos um processo celulares, lembrando que o ser humano é um ser formado de mais de 50 trilhões de células. Entre 50 e 75 trilhões de células, mas eu acho que ninguém contou direito isso. Mas são muitas células, né? Bom, o que que então essas células interessam? Interessa que nós não somos nós, nós somos um monte de células grudadinhas vivendo junto. Porque tudo que acontece, acontece em nível celular se a gente pensar no corpo físico e na bioquímica. Então, tudo que acontece, acontece em nível celular. Portanto, nós temos que pensar que a célula é a unidade do corpo. Agora, nós somos uma entidade energética. Então, antes de ser matéria, nós somos energia. Essa energia que colapsa na matéria, que é assim que a gente explica, né? A física quântica veio para nos explicar isso. Uma das coisas maravilhosas para o conhecimento da física quântica é essa visão, essa ideia. Nós somos energia colapsada em matéria. Ou como o Amity Goswami diz, nós somos seres de luz que estamos vivendo uma experiência material. Fica mais chique dizer assim. Mas, na verdade, o que acontece é que existe um campo de energia que é uma informação. Então, é um biocampo. E esse nosso campo de energia carrega toda a informação deste ser humano. Cada um de nós tem um. Que é o que nos determina a individualidade dentro desse processo de universo. Então, nós temos uma proposta universal. Tudo que existe no universo veio da mesma energia, que é a energia criadora de tudo. e dentro dessa proposta tem o ser humano. Que é um dos milhares e milhares, talvez, agora não estou bem lembrada, mas parece que existe mais de 10 milhões de espécies animais no planeta Terra. A gente nem conhece todas ainda, mas estamos considerando aí todos os micro-organismos juntos, tá? Não é só animais grandes. A gente está considerando vida no planeta. Mas não interessa quantos. Interessa que nesses milhares e milhares de espécies, o ser humano é uma delas. Simples assim, tá? A gente só pensa que é muito importante porque a gente tem uma capacidade de raciocínio, que, aliás, essa capacidade de raciocínio quem nos dá é o cromossomo número 2, tá? Que é uma outra coisa muito importante. Entre 200 e 300 mil anos atrás, houve o aparecimento de uma versão, vamos dizer assim, mais avançada, de um upgrade de ser humano. E isso tem uma explicação muito interessante até quem levantou isso foi o Greg Braden. Ele escreveu A Matriz Divina e mais outros muitos livros. Eu gosto muito dele. Até uma das coisas que eu fiz com o maior prazer foi me dar de presente um workshop em Las Vegas com ele. Foi maravilhoso. E eu acho que ele é uma pessoa que a gente devia trazer aqui para o Brasil porque ele é muito, muito, muito carismático, legal. Mas ele trouxe essa visão, né? Nós simplesmente aparecemos aqui com 46 cromossomos, quando a maioria dos animais, que são muito parecidos conosco, como é o caso, por exemplo, dos primatas, um macaco grandão lá, um gorila, a diferença do DNA dele para o nosso é muito pequena, é menos que 1% de genes que são diferentes, né? Então, se a gente considerar que o que determina é a genética, o que não é, mas se a gente considerar isso, nós somos muito parecidos. Mas qual é a grande diferença, a maior diferença? É o cromossomo número 2, que, na verdade, nós paramos de ter 48 cromossomos, como são os gorilas, não sei se paramos ou não paramos, estou só comentando aqui, uma realidade já definida e publicada na Nature. Se eu não me engano, a edição 400, eu acho, da Nature, de 2000, no ano de 2000, foi publicado um estudo feito em, estudando genoma mesmo, né? Um estudo feito por antropólogos forenses. Esses antropólogos, eles foram, eles descobriram lá um, na verdade, restos, né? Ossos petrificados de um adolescente, e eles conseguiram definir por carbono, pelo estudo do carbono 14, eles conseguiram ver que esses restos humanos estavam na mesma região onde estava o homem de Neandertal, e ainda por cima, na mesma época, eram vizinhos. E isso é interessante, porque eles, então, provaram que o ser humano, eles conseguiram pegar um DNA, ainda mitocondrial, se eu não me engano, de dentro do osso, e conseguiram provar que esse ser humano, então, nós, seres humanos, já estávamos neste planeta há mais de 200 mil anos, e com este DNA, já era o nosso DNA de 46 cromossomos, cujo cromossomo número 2 é o que nos dá a linguagem complexa, que nos dá a capacidade de abstração, e esse raciocínio e inteligência que a gente tem diferenciado, que parece que só nós que temos, pelo menos até hoje. Bom, isso tudo é para a gente entender que, então, nós, seres humanos, nós temos um corpo de energia, ou melhor, vários corpos de energia, onde nós temos as informações todas, e esses corpos de energia, eles estão dentro de nós, e ao nosso volta, ninguém sabe exatamente onde eles estão, mas estão definindo também o que nós somos, quem nós somos. Então, o significado é determinado pelo corpo de energia, que é uma espécie de mente. Nós temos uma mente consciente, essa aqui, que eu estou falando aqui, que vocês estão me entendendo, que vocês estão me ouvindo, essa mente, é a mente do raciocínio lógico. Então, é aquela mente que eu sei quem eu sou, o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, o que eu estudei, o que eu aprendi, essa é a mente consciente. Mas nós temos uma mente subconsciente, que é a maior dela, em termos de potência, ela é muito maior, ela tem uma velocidade de gerenciamento de dados, vamos dizer assim, infinitamente maior do que a minha mente consciente, e é capaz de cuidar de muito mais informação, 5 mil vezes, 10 mil vezes mais, sei lá, 100 mil vezes mais do que a minha mente consciente. Então, é mais ou menos, a diferenciação é mais ou menos essa. E o que que isso importa? Isso importa que nós temos um cérebro, que ele é um cérebro totalmente quântico, que vai executar o que as mentes, a consciente e a subconsciente, vão determinar, que são os programadores desse cérebro. Isso também a gente já tem um conhecimento para poder dizer isso. Muito bem. Então, isto tudo que eu estou falando é a forma com que o ser humano já veio pronto para fazer. Então, nós já temos isso, nós temos essa capacidade. E aí, essa capacidade toda está ligada num programa de homeostase, num programa que a gente chama de auto-opura. Por quê? Porque é a capacidade de fazer com que haja o equilíbrio sempre. Então, desequilibrou o pH do sangue. Nosso pH do sangue é o nosso calcanhar de Aquiles, como dizem, né? Porque preste bem atenção nisso. Eu tenho que ter um pH entre 7,35 a 7,45. Nem é isso, porque agora já ele diminuiu. É 7,38 a 7,42 as últimas pesquisas aí dizendo que é o ideal do pH do sangue. Então, aí a pessoa vai lá e se entope de refrigerante. Naquele momento, faz uma acidez na parede do intestino e é, como a parede do intestino é uma única célula que divide entre o sangue, que é o capilar que está atrás da célula, e a luz intestinal, no momento que acidifica a parede do intestino, imediatamente a acidificação passa para o sangue. E é um desequilíbrio de pH. E neste momento, se a gente não fizer alguma coisa, ou seja, se o nosso organismo, sozinho, sem nós ter que pensar, não fizer alguma coisa, a gente vai acidificar e vai morrer, porque a acidez metabólica destrói célula. E a gente vai ter um problema gravíssimo, né? Aliás, é assim que o diabético morre. O diabético morre por acidez, faz uma acidez metabólica, porque muito açúcar no sangue, não dá conta de botar esse açúcar dentro da célula, porque também não é tudo que cabe, não dá conta de transformar esse açúcar em triglicerídeo e guardar na pochetinha, né? Na gordura visceral, porque é muito açúcar, porque a insulina não funciona. E aí, quando tem muito açúcar, você carameliza vasos e esse açúcar vai acidificando e a acidez metabólica é a morte pelo diabetes. Exclusivamente, porque o diabetes mata, até antes disso, mata pelas complicações dele. Mas sem pensar em complicação, a morte pelo excesso de açúcar no sangue é uma morte por acidez metabólica, tá bom? Então, o nosso corpo, naquele momento que acidificou o sangue, entra em ação, sem nós precisarmos pensar, sem nós precisarmos mandar, porque quem está cuidando disso é o sistema que está pronto para agir, que tem uma inteligência fantástica, que está conectado o tempo todo nas informações de ser humano, saudável e normal, tem que ter essa informação em algum lugar, não dá para fazer o bolo sem a receita, e essa receita não pode estar dentro do bolo, então tem que estar do lado de fora. Então, a gente tem algum lugar que a gente acredita, hoje, na forma com que a gente pode avaliar isso tudo. nós temos a certeza de que existe um corpo que nós podemos chamar, como diz, amitibosuami, de corpo supramental, que é um corpo onde é um campo de energia que está sendo compartilhado por todos os seres humanos, e isso tem uma comprovação também nas pesquisas de Rupert Sheldrake, aquele biólogo maravilhoso lá, que tem um monte de coisa boa, que ele fala, e ele que meio que determinou, juntou um monte de pesquisas e um monte de coisas já, inclusive, bem conhecidas, né, e ele juntou tudo numa teoria, chamada teoria dos campos morfogenéticos, mas isso tem uma amplitude muito maior. Mas voltando ao que eu estou querendo mostrar para vocês, é que nós, então, naquele momento em que dá o start, em que dá a sinalização para o risco de vida, toda a economia do organismo, ou seja, a energia, o substrato, a matéria-prima, tudo que tem para fazer o nosso sistema de tampão, que a gente chama, que é um sistema próprio do sangue, que vai tirar o cálcio do osso, que vai jogar cálcio no sangue e vai rapidamente fazer com que o sangue alcaliniza novamente. Então, presta atenção nisso. É uma coisa muito, muito simples quando você pensa, não, tá certo, acidificou, vamos alcalinizar. Mas olha a quantidade de ações que esse corpo precisou fazer para que isso acontecesse. E isso faz o tempo todo porque a gente é muito descuidado, a gente acidifica por um pensamento. É só você começar a pensar que você está com raiva de alguém, está irritado, está bravo, está furioso, quer matar alguém, pronto, acidificou. Então, você pensa bem o que você come, o que você pensa, o que você sente. Tudo isso são informações capazes de ter interferência e influência no teu corpo. E se isso vale porque é ruim, tem que valer porque é bom. Todo o nosso universo tem o certo e o errado, o branco e o preto, a luz e a sombra. Nós estamos o tempo todo dicotomizados, mas sempre unindo as duas coisas para ter um equilíbrio. Então, o equilíbrio do nosso organismo ele é dado por esse sistema, que é um sistema capaz de produzir na hora que você precisa, na quantidade que você precisa e no local que você precisa do corpo, todas as substâncias necessárias para dar conta de resolver o que está acontecendo ali, que pode gerar um problema de perda do equilíbrio daquele sistema. Ou, muito pior, pode criar uma lesão e pode criar uma doença ou pode criar um risco para a vida. Que tudo isso é computado e é muito bem resolvido sem a interferência da mente consciente. Então, nós somos seres maravilhosos. Nós somos seres perfeitos. Por que, então, a gente fica doente? E por que a gente tem que tomar remédio para se curar, fazer cirurgia para se curar? Vocês estão entendendo o quanto que isso tem? Claro que é polêmica, eu não estou dizendo que não é. É óbvio que é polêmico. Mas eu também estou dizendo para vocês que existe uma explicação para tudo isso. E que nós podemos aprender. Existe um empoderamento pelo conhecimento. E nós podemos aprender. Porque nós podemos desencadear no nosso organismo esse sistema de autocura em qualquer situação. mesmo se você já está em uma situação de morte iminente. Nós temos casos e casos e casos de curas espontâneas que são colocadas para a gente. Casos e casos e casos. Preste atenção nisso. Quero mostrar um, por exemplo, que é clássico. Que é o doutor, que na verdade não é doutor, não, é o do Sr. Wright. O nome é Sr. Wright. W-R-I-G-H-T. O Sr. Wright, lá na Califórnia, acho que foi, acho que aconteceu isso na década de 70 ou na década de 80. O que aconteceu é que ele estava com um câncer terminal, com uma espécie de linfoma, e existiam bolas de câncer no corpo inteiro, né, porque criou nos nódulos, né, nos gânglios. E ele estava internado no hospital em uma situação muito ruim. E aí, ele ouviu falar, saiu no jornal, que tinha um medicamento novo. E esse medicamento novo era capaz de curar câncer. E aí, ele pede para o médico que estava atendendo ele, que ele queria entrar nesse programa e usar esse medicamento novo. E o médico vai atrás e procura, mas acontece que ele não podia usar o tal do remédio. Porque ele não encaixava no padrão lá do estudo que estavam fazendo do remédio. Mas, mesmo assim, ele conseguiu o remédio. E deu o tal do remédio para ele. Em poucos dias, começaram a desaparecer aqueles tumores, e o seu right ficou saudável, ficou normal. Mas, logo em cima... E ele foi para casa. Ele passou dois, três meses, alguns meses, ele estava muito bem, o médico estava acompanhando. Mas, aí, saiu no jornal que aquele remédio era uma enganação. Que não curava nada. Que era uma porcaria. E, poucos dias depois, o senhor Wright se encheu de tumor outra vez e voltou todo o problema. E aí, ele volta para o hospital. Mas, aí, o médico ficou pensando, poxa, mas o remédio não funciona. Mas, quando eu dei para ele, funcionou? Tem alguma coisa aí. E aí, o médico começa, diz para ele que vem um remédio ainda melhor e mais forte, né? Que aí surgiu esse outro remédio. E ele dá um placebo para ele. Placebo mesmo. Uma coisa que não tem nenhuma... Não existe nada ali que diga que é remédio, né? É um placebo. E, aí, o senhor Wright fica bom de novo. Só que, aí, ele descobre, algum tempo depois, que, realmente, o remédio aquele... Porque, aí, ele diz que o remédio era melhor, né? Aí, ele, de novo, sai alguma notícia dizendo que aquele remédio não prestava. E, ele volta a ter o problema e acaba morrendo. E, aí, o que você tira dessa história? Na hora que você vê essa história, e essa história está num livro maravilhoso do Joy Dispenza, né? Que é outra pessoa que eu adoro, que eu também já fiz um workshop com ele. O Joy Dispenza, ele tem um livro chamado Você é o Placebo. E o Ward é Placebo. Porque você é capaz de acordar esse teu sistema de autocura, essa farmácia, que até a gente pode chamar de indústria farmacêutica que nós temos dentro de nós, que é capaz de produzir aquilo que você precisa na hora que você precisa. Isso acontece o tempo todo no nosso corpo. E esse, senhor Wright, ele desencadeou um processo de cura por uma crença. Pela crença. E essa crença que ele desencadeou esse processo de cura, é simplesmente uma crença capaz de você ou eu, ou qualquer pessoa desencadear. Nós podemos, porque nós temos que aprender a nos livrar das crenças limitantes. Mas nós também temos que aprender, através do conhecimento, a acordar esse sistema. Essa é a nossa grande capacidade. E nós podemos, através de tudo que a gente vem ensinando para vocês, a gente ensina as possibilidades e probabilidades da física quântica. A gente ensina o poder que existe no conhecimento de que não tem passado, que não tem futuro, que nós só vivemos no aqui e no agora. E no aqui e no agora nós podemos ser saudáveis. Porque existe em nós esse sistema, que é o sistema de auto-cura. Certo? E eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês agora. nós podemos utilizar várias formas para nos auto-curar. Existem técnicas que nós também podemos utilizar e daqui a pouco eu vou ensinar para vocês uma. Vou lembrar vocês, porque muitos que me acompanham devem conhecer. Então nós vamos falar daqui a pouquinho numa técnica que nós vamos utilizar para nos manter saudáveis e para nós acordarmos esse sistema o tempo todo. mas antes disso eu quero dizer para vocês que nós temos uma novidade em cima desse processo de auto-cura. Vamos lá. Bota o slide de novo, Beto, para nós. nós temos um curso em EAD. É uma extensão universitária da EID. Eu gravei esse curso inteiro, ele está totalmente gravado, ele tem todo um anexo junto com uma rota de estudos, com artigos e com outras questões, tá? O que nós vamos ver nesse curso? Eu juntei o melhor e a nata do que a gente precisa saber para poder despertar a auto-cura. Nós vamos conversar sobre paradigmas quânticos, nós vamos pensar muito no observador, né? Então não tem passado, né? O universo não existe lá fora, né? é tudo dentro de nós, a gente vai trabalhar muito esses conceitos para que vocês se empoderem com esses conceitos. E nós também vamos conversar sobre um assunto que eu adoro, o gato de Schrodinger. Afinal, o que o gato tem a ver com a quântica, né? Esse é um paradigma que eu amo e nós vamos conversar sobre esse paradigma. E também nós vamos falar de neurônio espelho. Aliás, eu gostaria de lembrar vocês que uma das das propostas que temos hoje para explicar o autismo, o espectro autista, é justamente a falta do neurônio espelho, ou seja, é como se as pessoas que estão no espectro autista não ligassem o neurônio espelho, eles estão desligados. E nós temos de 20 a 30% dos nossos neurônios num formato de neurônio espelho, que é o neurônio que vai conseguir através de olhando o outro fazer alguma coisa, a pessoa sente como se estivesse fazendo aquilo. A gente aprende a falar, sim. A gente aprende a dançar, assim. A gente aprende a caminhar, assim. A gente aprende a pintar, a gente... Tudo que a gente tem de habilidades, a gente aprende através do neurônio espelho e muito mais. e nós vamos conhecer o nosso cérebro quântico, vamos ver o que que a neurociência nos traz. Vamos... É muito interessante nós entendermos os microtúbulos, entendermos como que é esse tal de quibite que nós temos dentro de nós, né? E nós também vamos falar das moléculas da emoção de Kandsepert. Esse é um outro assunto que já dá sozinho o curso inteiro. Neuropeptídeos. Afinal, se você ficar pensando e sentindo por mais de 45 segundos, só menos de um minuto, pensa e sente menos de um minuto, a mesma coisa, foco e intenção, você simplesmente você cria um neuropeptídeo no teu sistema límbico. E sabe o que vai acontecer? Esse neuropeptídeo é um pensamento materializado, como diz o Depak Chopra no livro A Cura Quântica. Ele vai em cada célula que tivesse o receptor, por ressonância ele vai entrar nessa célula e vai desencadear um processo para que a célula saiba o que você está pensando e sentindo e para que a célula atue de acordo com o que você pensa e sente criando uma ação epigenética. Isso é maravilhoso. E mais, nós vamos falar muito do efeito placebo. Nós vamos entender o que é isso, como é que isso funciona e como é que a gente usa isso a nosso favor. E por último, nós vamos aprender técnicas para o salto quântico da cura, que afinal, o que é o salto quântico da cura? O salto quântico da cura nada mais é do que nós conseguirmos ultrapassar o momento em que nós estamos ou que alguém está com um problema de saúde. E, óbvio, como diz até os conceitos de Einstein, né, ele dizia assim, você não vai conseguir resolver o problema se você estiver no mesmo nível do problema. Você sempre tem que resolver o problema num nível acima. Exatamente isso é o salto quântico da cura. Você tem que sair dessa situação e você vai ter que criar uma proposta de cura acima de onde está o problema. Então, se a tua doença, se o teu problema, se a tua alteração estiver no corpo físico, você tem que ir lá no teu corpo vital, porque acima do corpo físico é que você vai conseguir fazer a cura. Esse salto quântico é ir num nível acima em energia para que você volte a fazer a causação descendente e regenere e recupere aquele problema que está ali. Mas e se isso for na forma que está no nosso corpo vital, nós vamos ter que ir lá no significado que é o nosso corpo mental e é do significado alterando e ressignificando que nós vamos conseguir fazer a causação descendente e realmente modificar um processo ou regenerar. se nós podemos utilizando nutrição adequada e utilizando informação através de um floral quântico recuperar e regenerar o osso como não vamos fazer isso de outras formas? É claro que sim, né? Ainda mais se nós pudermos utilizar o nosso potencial de autocura que já veio conosco, nosso programa que está pronto dentro de nós. Então, gente, agora, nesse momento que vocês entenderam o propósito da autocura, entenderam que nós temos um curso inteiro para aprender sobre isso, dá para fazer a inscrição agora, nesse momento, sabe por quê? porque o pessoal da EID já está colocando aí no chat de vocês, aí onde está escrito aí que vocês estão botando um monte de coisa, eles estão botando lá alguma coisa muito legal. Bom, gente, então, assim, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês é essa grande capacidade, essa capacidade maravilhosa e fantástica que nós temos de poder interferir num processo chamado história natural da doença. Eu, durante muitos anos, enquanto médica, estudei as histórias naturais das doenças. As doenças começam assim, vão assim, vão assim, vão assim, até acabar assim. Não é verdade, gente, a gente estudou tudo errado. A história natural da doença só acontece do jeito que a gente estudou quando a pessoa se sente sem nenhuma, nenhum conhecimento da autocura, quando a pessoa sente que ela não, ela não manda nada, ela não sabe nada, ela está ali por acaso, quando essa pessoa simplesmente aceita que não é capaz, porque existe todo um movimento no nosso universo, aqui no nosso mundo, no nosso planeta, para que as pessoas não tenham esse conhecimento, por quê? Porque existe gente que está ganhando com isso, por que que não está na escola? Afinal, por que que a gente não aprende isso no primário, no ginásio? Agora mudou de nome esse negócio, mas na escola fundamental. Por que que a gente não aprende? por que que esse conhecimento não é fácil de conseguir? Eu me engasguei, gente, desculpa. É que eu me emocionei falando isso, porque eu sei que é possível, a gente vê isso o tempo todo. Então, nós temos que ir contra esse status de manter do jeito que está, porque é melhor que fique ruim, porque aí alguém pode se beneficiar por isso. Vamos dar um basta e vamos aprender. A partir de agora, nós vamos aprender a cuidar de nós. Nós temos aí muitas formas. As práticas integrativas, hoje, elas, inclusive, foram recomendadas para a pandemia. então imagina como elas já estão sendo aceitas. Então, nós temos que entrar de cabeça, aprender essas práticas integrativas e vamos começar empoderando nós mesmos com o conhecimento que nós podemos ter a partir de tudo isso que eu falei para vocês. Ok? E agora nós vamos, então, fazer um exercício. Se chama exercício da gratidão. vou dar mais uns cinco minutinhos aqui. Um minuto, só chega, não precisa cinco. Para vocês pensarem, ó. Outra coisa que eu quero dizer aqui, importante, tá? Eu sou gaúcha e nós, lá no Rio Grande do Sul, temos um um ditado que diz assim, cavalo ensilhado só passa uma vez. Se você não pular no cavalo, perdeu. Cavalo ensilhado quer dizer, o cavalo já está com tudo para a gente montar nele, né? Então, gente, aproveitem que a gente está lançando agora esse curso e tomem a decisão certa, porque vocês podem aprender tudo que eu falei aqui num curso que é super, super didático e de fácil entendimento, tá bom? Então, agora vamos fazer o nosso exercício da gratidão. E por que que eu falo em exercício da gratidão? Vamos lá, vou mostrar uma coisa interessante aqui para vocês. Nós temos uma capacidade de comunicação entre a mente consciente e a mente subconsciente, eu falei das mentes aqui agora. Elas não se comunicam facilmente, não, e tem uma razão, né? Se a mente consciente for se meter na mente subconsciente, escolhamos nosso programa de autocora, né? Que tem que ser autônomo. Senão, a gente lá, de repente, começa a ficar pensando besteira e pode interferir na homeoscase, no equilíbrio do nosso corpo, porque a mente subconsciente é aquela que vai cuidar de tudo, é aquela que, como a gente diz, é aquela que toma conta de nós quando nós estamos pensando em outra coisa, né? Exemplo, é o exemplo mais fácil de entendimento é quando você pega o seu cabo e vai para o trabalho, no mesmo trajeto sempre. Você cria automaticamente, porque outra coisa que a mente subconsciente faz é repetição. Lembre que a mente subconsciente, ela não tem nenhum, nenhuma crítica, ela não tem crítica, ela tem programa certo que só repete, repete, repete. Então, o hábito e a repetição é que vai fazer com que se consiga botar um programa lá dentro. E para a gente tirar o programa que é a crença limitante, a gente também tem que repetir. Não adianta só pensar, fazer uma única vez, não, tem que repetir, porque a repetição é que vai fazer a mente subconsciente. Claro que existem técnicas e terapias que vão fazer com que a mente subconsciente aprenda mais rápido. Exemplo, nós vamos falar, por exemplo, amanhã, de uma conexão do Psy-K. O Psy-K é uma técnica. O EFT, Emotional Freedom Technique, é outra técnica. Ah, tem uma outra técnica que é interessante, a hipnose consciente. Hipnose consciente também é uma técnica que pode mudar as crenças. Então, esse contato com a mente subconsciente pode ser através de técnicas, terapeutas, profissionais podem aprender e aplicar. Mas nós também podemos fazer isso de uma forma própria. Nós podemos conhecer isso e aprender a nos aplicar também. E agora eu vou mostrar para vocês um exercício que é um exercício que também precisa ser repetido para funcionar, mas o exercício da gratidão é facílimo e é algo que vocês vão fazer sempre e vocês vão começar hoje. No momento que você deita para dormir, naquele momento em que você está quase dormindo e no momento que você acorda, que é aquele momento que você recém acordou, são os momentos em que tem uma janela de comunicação entre a mente consciente e a mente subconsciente. Elas entram em contato e dão uma espécie de ligação. Então, o último pensamento que você tem na hora de dormir vai entrar na tua mente subconsciente e se ele se repetir vai criar um programa. Presta atenção, olha o que você pensa antes de dormir, porque o último pensamento vai cristalizar. A mesma coisa acontece com o primeiro pensamento. A primeira coisa que você pensar conscientemente quando você acordar pode desencadear um programa dentro da tua mente subconsciente. Então, presta atenção, porque nós somos seres capazes de mudar a biologia a partir de pensamentos e sentimentos. Eu acabei de falar isso pra vocês. Acabei de mostrar pra vocês que um pensamento junto com um sentimento vai fazer a possibilidade, vai dar possibilidade de você mudar a tua biologia, porque você vai criar um neuropeptídeo e esse neuropeptídeo vai lá na célula dizer hoje tá tudo bem ou hoje tá tudo ruim e vai desencadear mesmo uma alteração nessa célula pro bem ou pro mal. Lembre que sempre se você pode desencadear algo bom você também faz algo mal. Então, tem que cuidar. A história do vigiar e orar vale, hein, gente? Então, vamos lá. Nesse momento, nós podemos acessar as nossas crenças e com a repetição diária podemos mudá-las. Prestando atenção. E aí que entra a gratidão. Sendo grato como se já tivesse recebido todas as bênçãos. Visualizando resultados como já obtidos. Vocês já ouviram falar isso, porque todo mundo fala disso. Mas as pessoas ouvem falar e não cumprem. Então, agora o que eu quero mostrar pra vocês é que repetir é importante. E tem uma técnica pra isso. Então, a gratidão ela é alta energia criativa. A gratidão transmuta e acelera. Porque a vibração e a frequência e tudo é vibração e frequência nesse universo, né? Então, a vibração e a frequência da gratidão é alta energia. Quando você tem alta energia, você faz com que haja um aumento cada vez maior das possibilidades de você encontrar e acessar a realidade que você quer. Porque lembre que todas as realidades já existem. Se você vibrar em baixa energia, raiva, mágoa, culpa, vergonha, se você ficar vibrando nessa baixa energia, você perde a capacidade criativa e você começa a viver num modo de piloto automático de vida. E você cada vez fica pior. Então, é esse momento que você está acordando ou no momento que você está dormindo que você precisa estar com energia criativa. Mas tem que reproduzir no corpo que pensa. Tem que liberar neuropeptídeo. E pra liberar neuropeptídeo você tem que fazer isso de forma contínua. 45 segundos ou mais. Quando você agradece, você já obteve. O universo entende que aquela energia já colapsou. Então, no campo quântico, essa energia funciona como colapso de realidade. Pela lei da atração, você sempre ganha mais daquilo que você é. Então, lei da atração é a complementação da lei da gravidade. O que é a lei da gravidade? Massa maior atrai massa menor. Lei da atração atrai aquilo que você pensa e sente. Aquilo que está na tua intenção. Você sempre vai estar atraindo mais do mesmo. É mais do mesmo. E se é mais do mesmo, você tem que agradecer por receber aquilo que você ainda não tem. Porque se você pensa no que você não tem, é mais do mesmo. Vai continuar não tendo. Agora, se você pensa naquilo que você quer, como se você já tem, é mais do mesmo. Você já tem. O exercício é muito simples. Você tem que listar dez razões para ser grato diariamente. Dez razões para ser grato diariamente. Por quê? Porque cada pensamento dura de seis a sete segundos. Dez pensamentos vão durar de sessenta a setenta segundos. Se eu preciso quarenta e cinco segundos para criar o neuropeptídeo, então eu preciso ter a repetição do pensamento no mínimo umas dez vezes, que eu vou ter mais que os quarenta e cinco segundos. E eu vou criar o neuropeptídeo daquilo que eu tô pensando e sentindo. Mas sempre eu tenho que ancorar o pensamento com o sentimento. Porque o meu sentimento é cinco mil vezes mais potente que o meu pensamento. Pensamento, onda cerebral, milivolts. Coração, sentimento, cinco mil vezes mais poderoso. Ok? Então, vamos lá. Todos ancorados na gratidão é altamente criativo. então se eu tiver os pensamentos ancorados na gratidão, mas essa gratidão ela tem que ser uma gratidão completa, irrestrita, tem que ser um tratado de gratidão. Não pode ter nada que esteja fora da gratidão. É uma coisa que tem que ser completa, inteira, você tem que ter, ela tem que ser visceral, como dizem. E a gente aprende a fazer isso, porque todos os nossos sentimentos só dependem de nós. Nós não precisamos nada do mundo lá fora, porque ele nem existe, nós só precisamos dentro de nós. Nós criamos o pensamento e nós criamos o sentimento. E é um sentimento fantástico, maravilhoso. E se você repetir, 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 ele vem sozinho, porque nós já temos isso maravilhoso no nosso corpo. A repetição vai fazer o programa andar. E aí o meu programa no subconsciente já vai estar pronto. E eu já acordo de manhã agradecendo e eu já deito, quando a hora de dormir eu vou agradecer, porque já está lá o programa. Porque de tanto repetir, nós botamos o programa lá. Portanto, tem mais um detalhe nessa história. Existe uma coisa chamada padrão de interferência na realidade. E leva 68 segundos. Se eu fizer intenção com pensamento e sentimento por 68 segundos, além de criar o neuropeptídeo, eu crio um padrão de interferência na realidade. Eu crio uma onda e essa onda de energia vai ser capaz de acessar a possibilidade desejada. Então, cada pensamento tem seis a sete segundos. Dez pensamentos tem de 60 a 70 segundos, 68 segundos me leva a uma onda de interferência pessoal. Isso não acontece coletivamente, isso é sempre pessoal, porque sempre é eu, aqui e agora, ok? Então, se eu tiver dez pensamentos na sequência, com foco e atenção, pensamento e sentimento, de gratidão, eu acesso uma possibilidade desejada. Olha que maravilha, isso aqui é uma dádiva, nós estamos conseguindo aprender a fazer um exercício que vai nos fazer acessar a possibilidade que eu quero, o que que eu quero na realidade, isso, gente, é fantástico, e cada um de nós tem essa capacidade, porque já vem pronto, nós já temos pronto a possibilidade de acessar a realidade, nós temos que aprender como, ou aprender como nós aprendemos agora, neste momento, se você fizer repetidamente, esta forma, você vai criar um processo de gratidão com uma onda, e essa onda é só surfar nela, sempre seja grato pela vida, por estar vivo, pela vida que vive, seja grato pelos seus pais terem lhe dado a vida, não importa se o teu pai é bom ou ruim, tua mãe é boa ou ruim, te abandonou, te cuidou, foi maravilhoso, não importa, seja grato, porque foram eles que deram a vida para você, sempre seja grato pela saúde que tem, e pela saúde que você deseja ter, independente de estar bem ou não, seja grato pela saúde, e sempre seja grato pela tua prosperidade financeira, pela tua abundância financeira, porque a prosperidade financeira e a abundância financeira que nos permite aproveitarmos o mundo como ele é hoje, nós precisamos disso, ser abundante e próspero financeiramente faz parte da viver no mundo que nós temos que é um mundo material, e nós estamos vivendo essa realidade material, vamos ser gratos para sermos prósperos e abundantes, é fácil, não é? É muito fácil, portanto, gente, é muito fácil, ok? Então, vamos, primeira coisa que eu quero que vocês façam hoje à noite, vocês vão pegar um papel, um lápis, uma caneta, vão deixar do lado da cama, na hora que vocês vão dormir, vocês vão escrever 10 coisas para ser grato, e vocês vão repetir essas 10 coisas até que isso fique na mente, para criar a onda, dorme, de manhã, a hora que você abrir o olho, pega o papel e lê de novo, e vamos agradecer, visceralmente, pensando e sentindo visceralmente, e a gente vai agradecer, a gente vai ser grato, pela vida, por estar vivo, pela saúde, a que eu tenho, a que eu não tenho, não faz mal, se eu quero ficar bem, eu vou agradecer, porque eu estou bem, a gente vai juntar as nossas memórias, e mostrar para o universo como a gente quer, a pessoa que está acamada, ela vai pensar que ela está saindo, passeando, se divertindo, que ela está cumprindo a missão de vida, a pessoa que está, sei lá, com qualquer problema, dor de cabeça, ela vai acordar de manhã e vai pensar que ela não tem dor nenhuma, porque ela está muito bem, porque toda essa complexa capacidade de maravilhosas, de autocura, está funcionando no corpo dela. É assim que funciona, e eu vou dizer para vocês, isso não tem preço, utilizar isso não tem preço, vocês vão mudar a vida de vocês completamente, e é algo muito simples, é uma técnica que você já tem pronta, você só tem que cumprir, e lembre, a repetição faz o hábito, e o hábito faz o ser, e você é aquilo que você faz todo o tempo, e se você é, você tem a informação, e o universo interpreta aquilo que você é, entenderam como isso é interessante, como isso é maravilhoso? tanto para um lado quanto para o outro, o contrário, o oposto, também é verdadeiro, a escolha é sua, sempre a escolha é sua, e aqui eu deixo a minha gratidão, a minha gratidão para vocês, eu espero ter deixado o tempo certo para responder as perguntas, vamos lá gente, cadê minha equipe? o pessoal está perguntando qual é o nome do livro que eu falei, o livro do Joy Dispenza é You Are The Placebo, tá, você é o placebo, em inglês, You Are The Placebo, tá, o livro é esse, tá, você é o placebo, já está, já está traduzido em português, já existe esse livro, esse é o livro do Joy Dispenza, o livro que eu, eu comentei algumas coisas aqui de Amity Goswami, o livro é O Médico Quântico, e eu comentei aqui do livro do Depak Chopra, onde ele diz que o neuropeptíde é um pensamento materializado, o livro é A Cura Quântica, de 1989, ok? Mais alguma pergunta? Tô esperando aqui, a Fernanda tá perguntando, mas e os acidentes, por exemplo, uma lesão cerebral, como isso se aplica? Então, vamos lá, como é que uma pessoa conseguiria, uma pessoa com lesão cerebral conseguiria aplicar isso? Se essa pessoa fizer uma lesão cerebral a ponto de não ter condição de consciência, não podemos aplicar, porque a capacidade de autocura, nós temos que fazer a ligação da consciência com o subconsciente para ativar o que já está no subconsciente. Acontece que tudo tem uma solução. Se a própria pessoa não pode ativar, as pessoas na volta dela podem. Nós podemos ativar o sistema de autocura de uma outra pessoa, também através de uma situação. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, nós podemos fazer isso com o reiki. O reiki você faz para outra pessoa e você vai mandar para ele uma informação através de biofótons. Então, o reiki é uma prática integrativa que dá para a gente ativar a autocura do outro. Nós podemos ativar através, por exemplo, do cartão, que é, a gente chama de cartão carinhosamente, mas na verdade é a chave da coerência do doutor horológico. É um processo de radiestesia, de radiónica. Eles são símbolos que você pode ativar através de símbolos. Eu falei da chave da coerência que é bem moderno, né, e eu sou muito apaixonada por essa parte, mas existem símbolos de radiestesia radiónica antigos que a gente pode ativar. Aliás, esse aqui de cima de mim aqui é a flor da vida da geometria sagrada. É um símbolo de radiestesia radiónica. Então a gente pode também ativar através de símbolos. Mas a gente pode fazer uma coisa muito legal que se chama, olha só, gente, a gente pode ativar através de oração. Ah, Rosângela, todo mundo reza, as coisas nem funcionam. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui para vocês. A oração emite biofótons, mas ela só funciona na repetição, é isso que eu estou falando agora. Como que funciona juntar emoção com sentimento e pensamento? Na repetição, oração é a mesma coisa, a mesma coisa. Se você fizer oração na repetição, juntando sentimento e emoção e emitindo biofóton, é a intenção, você consegue ativar o sistema de autocura de outra pessoa. Você também pode utilizar outros sistemas, por exemplo, existe um produto, um campo quântico com muitos itens virtuais dentro, desenvolvidos pelo Dr. Cook, eu frequentemente, pelo menos uma vez por mês, eu faço um encontro para o Dr. Cook, que é o americano, e que desenvolveu esse sistema, lá no meu YouTube até tem bastante disso, e você pode ativar uma ressonância com um produto totalmente quântico e fazer com que a pessoa receba essa ativação. Mas nós podemos utilizar os próprios florais. Se você utilizar os florais, você também ativa o sistema de autocura na pessoa. e isso acontece em pessoas em cor, entendeu? Então, o sistema de autocura está lá e nós podemos ativar. E nós podemos ativar de fora para dentro, nos casos de pessoas que não têm condições, e nós podemos fazer a própria pessoa ativar quando ela tem consciência. Espero ter ajudado, gente. Muito bem. Parece que agora encheu de perguntas aqui. Deixa eu achar outro. A Valéria Preciso escrever novos sentimentos todos os dias ou posso repetir os mesmos? Pode repetir os mesmos. Você pode criar uma lista própria e sempre os mesmos. Desde que repita com pensamento e sentimento, cada vez fica mais poderoso. Essa é outra coisa fantástica. Quanto mais a gente repete, mais poderoso fica. O Pono Pono é outra coisa maravilhosa que você pode fazer para ativar um sistema de autocura de outra pessoa ou até o teu próprio. E quanto mais faz o Pono Pono, mais funciona o Pono Pono. Por quê? Campo de informação. Quanto mais acessa o campo, mais fortalece a informação do campo. Ok? O Alan Alex, professora, já existiu a subconsciência celular, ela só precisa ser ativada para autocura por meio da consciência. Exatamente isso. Já existe o programa, ele já está lá, nós só temos que ativar. E por que que ele não funciona sozinho? Porque nós criamos crenças limitantes. Nesta versão nova nossa, agora, do século 20, 21, nós criamos crenças limitantes. Então, agora, nós temos que ativar esse sistema. nas crianças, ele quase que ativa sozinho. Muito pouca coisa nas crianças não se resolve sem, não se resolve sem ajuda, né? A maioria das coisas, por exemplo, quebra a perna, endireita, bateu lá, torceu o tornozelo, endireita, machucou, endireita, pegou uma gripe, sistema imunológico vai lá e arruma, né? Agora mesmo, com a pandemia, o que nós temos que fazer é ativar o sistema imunológico, não tem outra coisa, gente. Tudo o resto é tentar resolver e ajudar o sistema imunológico a funcionar. Ok? Ajudou? Espero que tenha ajudado, né? Bom, gente, eu acho que a gente já passou um pouquinho da hora, né? Sempre acabamos passando da hora, porque são assuntos tão interessantes. Eu gostaria de dizer para vocês que a gente está com essa proposta do curso e que vocês nos acompanhem, que a gente está sempre com várias propostas, não é verdade? E eu gostaria também de dizer aqui para vocês que é fundamental que nós acordemos para isso, porque quantos mais nós, cada um de nós, seres humanos, quanto mais cada um de nós fizer esse movimento da gratidão, do exercício da gratidão, quanto mais a gente ativar o nosso sistema de autocura de várias formas, quanto mais a gente usar a meditação, quanto mais usar o ponopono, mais a gente está fortalecendo esses processos no campo de informação. E isso vai beneficiar o ser humano como um todo, porque isso vai estar no campo morfogenético do ser humano. nós vamos conseguir atingir o corpo supramental, que é onde nós temos toda a informação de ser humano, saudável, normal, onde estão os nossos arquétipos, então nós temos que botar lá dentro isso, e quanto mais nós fizermos isso, mais nós vamos nos beneficiar com isso. Eu conto com vocês para que tudo isso se fortaleça. Conhecimento gera poder. Vamos nos empoderar com conhecimento. Namastê para vocês, hein? Gratidão, gratidão, gratidão.